Ih, rapaz, agora o Rogério, ele tava percebendo aquela situação ali, agora foi ele que quis ir pra cima do cara to louco, a situação totalmente fora de controle, a gente tá vendo isso acontecer e, assim, sabe, as coisas vão acontecendo ali sem a gente entender direito como que tá acontecendo, por que que tá acontecendo, sabe, parece que todo mundo tá, só fala um tiquinho assim e já vira chave, enfim, essa, bom, eu só quero ver o próximo jogo da Discord que vai ser, vai acontecer domingo, tá, lembrando que vocês recebem os vídeos em primeira mão aqui pelo canal também, a gente comenta, né, a gente pega pequenos trechos desse jogo da Discord no domingo, que só vai ao ar na segunda-feira, lembrando, mas a gente no domingo já traz os vídeos aqui, e, cara, que situação, né, esse jogo vai pegar fogo, vai pegar fogo, porque, assim, em tese saiu casais que não tava agregando tanto, né, né, a Dinei e a Erika, a Mila e a Adai, e a André começou a render um pouquinho de treta com o Breno, depois parou também, e agora só tá os casais aí, realmente, que querem pegar fogo, tem alguns aí também que são plantas, como Michele e Bruno, a Pelando e a Nani, né, o Nandinho e o Ivi, mas a Ivi parece que acordou, né, quer agora ir pras treta também, né, ontem tretou com a Brenda, de manhã, logo de manhã cedo, então, assim, hoje, assim, a partir do momento que eles acordar, a gente só pode esperar confusão, tá, só pode esperar confusão, eu tenho certeza disso, mas, enfim, a gente vai continuar acompanhando tudo aqui no canal, deixa aquele seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.